O Salão Internacional de Humor de Piracicaba abriu no dia 24 de agosto e vai até o dia 20 de outubro. 442 trabalhos foram selecionados e um deles é do rapaz que está aqui na minha frente, que é um guachopeano muito conhecido, o Caetano Cury. Caetano, obrigada por participar aqui do Jornal TVSoul. Fico feliz em ter participado, morro de estranheza com câmera, eu não sou muito ligado com câmera, eu fico um pouco tímido. Caetano, e essa é a sexta vez que você participa do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, mas dessa vez com a Menção Honrosa e também com o segundo lugar no Júri Especial. Como é que você avalia isso? Eu acho que o Júri gosta muito de Pink Floyd, porque foi uma tirinha que homenageia os 40 anos do Dark Side of the Moon, que é um disco que eu gosto muito, que eu aprendi a ouvir com meu pai, e tive a necessidade de fazer uma homenagem para esse disco e um dia eu recebi um telefonema dizendo, olha, você ganhou uma menção honrosa, fiquei muito contente. E com quantos trabalhos você concorreu? Foram mais de 4 mil inscritos e 400 mais ou menos que foram selecionados para entrar no salão. Foram seis que eu mandei. Eu mandei três tiras, um cartoon, duas chars. Um deles foi bem difundido, que foi até mais do que o The Dark Side of the Moon, que foi a charge do bebê gigante com a presidenta Dilma, que faz uma alusão às manifestações que aconteceram em todo o país no mês de junho. Você esperava essa repercussão? Na verdade, eu não esperava que o Dark Side of the Moon tivesse repercussão. Esse talvez sim, porque aquilo que está próximo da nossa realidade, do que está próximo do que a gente está vivendo, geralmente as pessoas têm o hábito de compartilhar isso de uma forma espontânea. Algo que já havia acontecido, tanto com o Dark Side como esse do Nenê Gigante. E eu já havia postado antes no Face e muita gente já tinha compartilhado, já tinha caído em páginas de protesto, inclusive. E os seus testes são bem característicos. Há três anos eu fiz uma reportagem com você também sobre participação sua em um salão de humor. Os seus testes são os mesmos, mas você esperava essa menção honrosa e esse segundo lugar no júri popular no Salão de Humor de Piracicaba? Há dois anos eu ganhei, em 2010, foi há três anos, na verdade foi em 2010, eu ganhei o primeiro prêmio no Salão de Paraguaçu Paulista, só que é um salão menor. É um salão pequeno, que estava na sexta edição, se eu não me engano. E é um salão que está começando, é um salão bacana, que tem qualidade, mas não tem a tradição que tem o Salão de Piracicaba. Talvez por conta do Salão de Piracicaba tenha tido essa repercussão. Lembrando que o prêmio em Paraguaçu Paulista foi o prêmio mesmo, foi o prêmio em dinheiro, primeiro lugar. Em Piracicaba não é um prêmio, é uma menção honrosa que é diferente. Tem um troféu, enfim, mas é uma menção honrosa, é uma espécie de certificado de que as coisas estão indo bem. E mudou o conteúdo do seu trabalho também, né? O traço mudou pouco, mas o que mudou realmente foi o conteúdo. Por quê? Antes eu fazia muito trabalho de humor. Então a gente tem a impressão de que quadrinho, tirinha, cartão, charge, tem que ser engraçado. Tanto que o Salão de Humor de Piracicaba chama Salão de Humor, e não Salão de Outra Coisa. Eu proporia que se chamasse Salão de Amor de Piracicaba, ou Salão de Amor de Paraguaçu Paulista, porque aquilo é um amor pela vida, uma crítica às coisas que estão acontecendo de ruim no mundo. E esse é um amor que a gente tem pelo mundo, por isso que a gente desenha essa questão. Então o que eu acho que mudou é que eu saí do humor e passei a falar de amor. Não esse amor romântico, mas essa vontade de que as pessoas sejam felizes. E você é radialista e trabalha na Rádio CBN de Ribeirão Preto, como é que você concilia essas duas carreiras? Metade do meu dia útil eu passo falando da realidade das ruas, no jornalismo, na Rádio CBN. E a outra metade eu tenho necessidade de mostrar o real, a minha realidade, que é o que eu enxergo e que eu não vou mostrar no rádio, porque não interessa para a maioria das pessoas. E pegando esse gancho, muita gente pergunta de você aqui na cidade, você trabalhou na Rádio Clube AM, com o programa Manhã na Clube. Você sente saudade dos ouvintes de Guaxupé? Sim, muita, muita saudade. Porque aqui é interessante que Guaxupé é uma família, a Rádio Clube é uma família, os ouvintes compõem uma família, e a gente acaba perdendo um pouco esse contato, embora tenha contato com alguns ouvintes, a gente continua conversando com algumas pessoas. Mas eu sinto falta sim. E você está numa cidade grande, o que você levou do jornalismo que você fazia aqui em Guaxupé para o seu trabalho em Ribeirão Preto? Aumenta a população, mas os problemas são os mesmos, lógico que em proporção maior. Picuinhas da Câmara de Guaxupé, que a gente acompanhava pela Rádio Clube. Eu vejo picuinhas na Câmara de Ribeirão Preto. Não tem diferença. Caetano, muito obrigada pela participação no Jornal TV, sou muito sucesso para você na carreira de cartunista e de radialista. Enfim, voltarei se precisar. Obrigado.